O Baini vai tentar estourar e trancar, galera, o jogo. Dez bolas. Se o Baini der um tiro no Alambuelo, não é rana, não. Até a mira. É tu que trabalha aí? Não, só estou observando o Alambuelo aqui. Só observando. Não, aqui é só o Marco. Não, é só o Marco. Como é que pode? Eu tenho que tirar o anel, o relógio, tenho que tirar tudo. Quando você for rogar, começa a encabular. Ah, mas essa bola caiu. É, eita, Mauá, diferenciado, bicho. E agora, Mauá? Agora isso acabou. Rapaz, vai trancar a bola mesmo, vai estourar e vai trancar. Tudo que o PCB ali não pode matar a bola com raiva, não. É só nós que a Baini estávamos que bate a mim. É, aqui todo jeito que ele for, ele vai. Quando ele erra aí, vai trancar. Você viu o que ele fez? Ele vai empurrar a bola pra lá, já. Dá a tacada pra bola mexer, hein. Gózinho, nós, seu. Rapaz, Mauá, se trancar vai ficar bonito, hein, Mauá? Esse um aí, ele vai sofrer. Se trancar vai ficar bonito, Mauá. Mauá, se encaçapar a bola um, vai ser show de bola. E se não encaçapar, já tá bonito. Rapaz, é? Mauá, se é diferenciado, né, Mauá? Nossa, né, lata a bola. Oh, é, RTX. Ah! 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 Ah!